Como que, vamos falar do Elize, depois a gente vai pra Flores Elize, da Elize como que foi, como que chega pra você, a linha do tempo de... A linha do tempo, então vamos partir do início, eu era delegado de uma das equipes de homicídio, né, e eu já tava com vários casos de repercussão, aquela senhora que veio a falecer lá na estrada de Santinês, conhecida como Pedra da Macumba, que tavam falando como era magia negra, eu tinha casos de repercussão que deu fantástico de militares, policiais militares matando o cara dentro do camburão da viatura, tinha vários casos de repercussão na delegacia, e repercussão querendo ou não, toma mais seu tempo, por quê? Não que eu trabalhe melhor no da repercussão, que eu não vou trabalhar no cara do Capão Redondo, eu sou chato, eu faço igual pra todo mundo, mas você quer se livrar daquilo, por quê? Pra não ter cobrança, pra ninguém ligar pra você, promotor, pra me livrar daquilo, quanto antes eu terminar, me tirei da minha frente, vai pra justiça, acabou o meu trabalho, não é isso? Então eu procurava dar uma acelerada pra tirar da frente, então eu tava com esses dois casos, fui chamado na minha divisão, o meu divisionário falou assim, ó, tá entrando um caso aí, vai vindo de Cotia, falei, mas Cotia não é do DHPP? Às vezes vem, né, com a requisição de alguém... O certo seria o quê? O certo seria ser tocado pela delegacia de Cotia, porque o DHPP atende só a São Paulo, capital, entendeu? Nem a grande São Paulo, ele não atende. Mas é difícil deixar um caso de repercussão numa delegacia? Não, eles não deixam, eles perdem, eles puxam, né? Tá, deixa porque se envolve diretamente a figura do secretário de... Só que o meu divisionário chegou pra mim e falou assim, ó, você quer ficar com outro caso? Falei, ó, deixa eu ver, né? Porque quando ele fala assim, é porque ele quer que você toca, né? Claro. Aí ele me chamou, eu falei, daqui, deixa eu dar uma olhadinha. Eu falei, quem que é o morto? Ele falou, ninguém sabe. Ninguém, não tinha identidade, o Marcos não havia sido identificado ainda. Aí eu falei, o que que tem aí? Ele falou, ó, o inquérito chegou, tá aqui, você quer dar uma olhada? Tinha nada, tinham dois depoimentos lá e os pedaços de corpos, né? Eu olhei aquilo, li o laudo do necroscópico, um pedaço do laudo, um pedaço do laudo do necroscópico, também como o corpo chegou várias vezes lá pro negista, ele fez vários laudos também, né, complementares só. Peguei, dei uma olhada naquilo, falei, ah, daqui, pode dar que eu, na hora que eu souber o nome do morto, e uma semana eu falo pro senhor que ele matou, ele como, né? Aí eu falei, simples, porque, no olhar as fotos, você já viu as fotos? Não, nunca vi. Eu te mostro depois. É, você viu? É chocante. Viu, né, claro. Chocante. Não. É chocante. A cabeça já tinha achado ou não? É, tinha. É que ela fez um dava pra saber? É que por incrível que pareça... Não, 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 é que ele tava como desconhecido numa cidade totalmente diversa... O cachorro comeu... Ah, não, não tinha sangue. Não tinha sangue porque já tinha se esgotado, ele foi encontrado depois de vários dias. Quando ela esquartejou já não tinha sangue, ela deixou. Mas não dava pra... O rosto tava reconhecível? Em estrado de putrefação, mas totalmente reconhecível. O cachorro comeu uma parte, e ela fez assim, por incrível que pareça, o crime de esquartejamento, ele é mais comum do que se imagina, e ele tem um certo padrão, sabe? As pessoas geralmente cortam... De um jeito, né? É. Elas, tipo, tu vai cortar um braço, obviamente, tu vai cortar aqui, né? Só que ela faz um corte aqui na altura do umbigo, fora do padrão, assim. É estranho. É muito estranho, né? Então, por isso, por causa de ver o laudo e de dar uma olhada nas fotos, que eu falei pro meu chefe, falei, pode dar pra mim que eu toco. Na hora que eu descobri quem é a vítima, eu falo em uma semana quem é o autor. Ele, por quê? Falei, ó, a precisão dos cortes. Ah, não é qualquer um que faria isso. Não, não, eu falei na hora, falei pra ele, ou é médico, ou é veterinário, ou é auxiliar de necrópsia, ou é açougueiro, é pessoa que lida com faca, é pessoa que tem conhecimento de manusear um instrumento. Se o paciente for pegar um... Não vai fazer. Não vai saber. Não vai saber. É uma lambança. É mesmo? É, não vai saber. Primeiro que ela usou uma técnica que ela era caçadora, ela só não era caçadora profissional, porque ela não vivia disso. Mas ela tirava a pele do... Tirava. Tirava. Eles saíam... Eu queria dar continuidade ali, se depois... Ah, sim. Ah, pode isso, senão eu perco total a minha... É, então vamos lá. Deixa eu voltar onde eu parei. Chegou pra vocês. Chegou pra mim. Aí eu falei pra ele, ó, os cortes são precisos, são médico, advogado, médico, advogado, médico, veterinário, é um auxiliar de necrópsia, é um... Regista, é alguém que manuseia um instrumento cortante, eu falei instrumento cortante diariamente ou tem conhecimento técnico pra manusear isso. Por quê? Ele falou, por que você tá falando isso? Eu falei, porque atleta, né? Ele tinha dois parafusos no joelho, então eu estudava muito o joelho. E eu falei pra ele, ó, chefe, se eu for olhar, ela separa, porque ela desmembrou membros inferiores olhando. Isso eu vou deixar bem claro. Ela viu, ela tirou a calça dele pra cortar. Sim. Por isso que dá diferença dos cortes, que nos membros superiores ela não tirou a camisa pra cortar. Ah... Então eu vou falar depois disso daí, porque falam de segunda pessoa e eu gostaria que tá continuando. É, tem essa... Então não existe essa... Tem essa teoria da segunda pessoa? Não existe essa segunda... Não, não acredito não, eu afirmo. Ah, afirmo. Rasgo minha carteira se tiver a segunda pessoa. É mesmo? Alguém falou aqui, né? Salada falou, todo mundo falou. Mas isso tá no laudo. Não, é uma teoria dele. Não, não, mas isso tá no laudo o legista escreveu. É mesmo? Mas eu não... Depois eu vou te falar. Tá bom. O legista chega às partes, aos poucos, pra ele. Ele não sabe que a pessoa tava vestida, porque quando chega pra ele, chega nu. Chegando em chacinha. Então ele não tem esse conhecimento. Ah... Eu tenho esse conhecimento porque eu achei a camisa. Então eu vi que ela cortou em cima da camisa e além de tudo, depois eu conversei com ela. Então ela não tira a camisa e a calça tira. A calça ela tirou, ela não tirou a cueca. Tá. Então eu falei pro chefe, ó, quem cometeu esse crime tem conhecimento de anatomia humana e segundo, é um crime de ódio. Por que crime de ódio? Ninguém dá um tiro na cabeça de uma pessoa e depois vai picar. É. Matou? Matou. Mas tá morto, é. É. Entendeu? Não é por ser mais fácil de desovar. Isso. Aí ele falou, então tá bom. O inquérito é assim, eu cheguei na equipe e falei, isso foi numa quinta-feira. Não sei as datas corretas de dias, mas eu sei da semana. Isso foi numa quinta-feira, cheguei, peguei a equipe e falei, ó, vamos fazer isso, 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 isso. Na sexta-feira, como nós temos a delegacia de pessoas desaparecidas no mesmo prédio, fomos verificar, tinha um oriental sumido, aí ligaram pra família, mandaram a família no IML de Cotia. Aí foi o irmão dele no IML de Cotia e a gente tinha deixado no IML de Cotia, caso algum familiar reconheça, não deixa sair daí, liga aqui no DHPP. Eu tô lá na minha sala, tô com o telefone, ó, reconheceram. A familiar foi lá e reconheceu. Quem reconheceu é o meu xará, chama Mauro. Eu peguei, ligaram e tá na linha. Tá na linha, ó, o pessoal tá aqui, a familiar, falei, põe o... Quem reconheceu o irmão? Falei, põe ele na minha. Peguei o telefone, falei, ó, meus sentimentos e tal, normal, mas antes de você ir para a sua casa, avisa seus familiares, tudo por telefone, que você vai ter uma certa demora pra liberação do corpo, eu gostaria que você passasse aqui no departamento de homicídios. É o mesmo prédio onde você fez o boletim de ocorrência de desaparecimento do seu irmão, só que nesse andar. Ele subiu, né? Você ia mandar uma reuniãozinha, aí nós começamos a bater um papo. O que que o seu irmão fazia? Meu irmão era diretor da empresa. Até então eu não sabia quem era o irmão dele. Que empresa? Aí a gente vai ficar sabendo. Era o diretor da IOC e da Quitano. Ah, tá. E o que que tá acontecendo? Ó, a empresa tá sendo vendida, ele não participou da reunião, nós começamos a sentir falta dele dos aparecimentos. Falei, sei. Aí a gente começa a fazer perguntas. O meu diretor falou, meu divisionário falou, ó, o Mauro que vai presidir, ele vai te fazer as perguntas. Aí eu cheguei pra ele, Mauro, gostaria que você abrisse o seu coração pra mim e respondesse agora tudo que eu vou te perguntar aqui na frente. Depois eu gostaria que você fosse comigo até a delegacia, porque tudo que você vai falar pra mim, eu vou levar a termo. Ou seja, eu vou escrever e documentar tudo que você tá me falando, você vai assim, lá, que faz parte de uma peça que o delegado preside, chamado inquérito policial. O testemunho dele, no caso dele, irmão declarações, faz parte de um quebra-cabeça que você vai montar chamado inquérito. Certo. Então eu tinha uma pecinha pra colocar. A primeira peça. Uma primeira peça pra colocar. Eu reconheci o irmão, o IML de Cotia, que seu irmão era tal, tal, tal. Aí eu comecei a perguntar, teu irmão era casado? Era casado. Tem filho? Tem duas. Ah, um com cada mulher. Falei, opa, já me acendeu um start, porque é um crime de ódio. Eu falei, ah, é? A primeira mulher tem raiva da segunda? Ele, não, não, não. A primeira mulher mora no Rio Grande do Sul, tem uma filha com ele, era funcionária da empresa, a gente sustenta a menina, a menina tá lá com ele, não, não, não. Falei, e a segunda? A segunda ele casou. Aí agora, a recente, falei, que que... Como ele conheceu ela ali? O Rihanna, não, não sei como ele conheceu ela. Tá bom, tem problema. Tem filho com a segunda? Tem, tem uma menina de um ano. Ok, beleza, tudo em ordem, ok. O que que a mulher do seu irmão faz? Ele falou, ela é formada em direito e é enóloga. E ela entende muito de vinho, porque eles comercializam vinho como hobby e tal. Ok. Se eu te perguntar uma coisa, você vai saber responder. Você sabe o que que ela fazia antes de casar com seu irmão? Olha, ela... Pelo que eu sei, ela era enfermeira. Ela, aí já... Puxa, acendeu... Aí me acendeu a lanterna. Aí eu falei, era o quê? Ele é enfermeira. Aí eu olhei pro chefe e o chefe só fez assim. Falei, ela é enfermeira? Ninguém sabia então que era prostituta, né? Não, não sabia de nada. Aí eu peguei e falei pra ele assim, Ela é o quê? Enfermeira? Enfermeira? Beleza. Tá bom. Enfermeira em quê? Ele falou, ah, não sei. Parece que ela era instrumentadora cirúrgica. Falei, como? Centro cirúrgico ainda? Beleza. Falei, tudo lindo. Então eu tinha essa oitiva e perguntei pra ele assim, quem mais sabe da vida do seu irmão e dela? Os vizinhos, parente, a sobrinha? Ele me deu a madrinha da menina, né? Que ela... Não lembro o nome, da prima deles. E me deu o nome de um reverendo. Um reverendo Renê, uma pessoa muito culta, extremamente culta. E eu tinha esse telefone, isso foi numa sexta-feira à noite. Aí eu falei, você chegou a fazer alguma coisa? Aí ele falou, sim. Eu fui lá com meus amigos, fui lá no prédio, vi as imagens e tal. Vi tudo normal lá. Tem circuito fechado no prédio? Tem. Então você vai partir de um lugar de onde? Da casa dela, enfermeira. Então o que eu fiz? Chamei meu investigador também, muito bom. Eu não faço nada sozinho. Eu tinha uma equipe maravilhosa, entende? Eu tinha uma equipe que me ajudou muito e eu sou muito grato a eles, porque a gente trabalha em equipe e eu trabalho em equipe e rendo, você sabe. Tem dois aqui, né? É. Na verdade. Tem um e meio, né? É, meio e meio. Tá bom, pequenininho ali, mas tá bom. Mas então, a gente trabalha em equipe. Então eu peguei para esse investigador, porque ele tinha todos os programas de conversão de vídeo. Então eu falei, vai lá no prédio, conversa lá. Eu quero o vídeo de... Ele desapareceu, acho que foi dia 19. Dia 19. Eu quero o vídeo do dia 9, ou seja, 10 dias antes até hoje. Nossa. Porque o caso chegou para mim, já tinha passado... Para ver todo o movimento nesses dias. Que todas as investigações começaram por Cotia. O inquérito veio depois que o Lucas Martins da Band, ele descobriu e começou a dar esquartejado em Cotia, não identificado, com roupas boas, roupa de grife e tal. Aí aquilo começou a dar repercussão. Calça diesel. É. É mesmo? É. Aí começou... Coeca Calmic Lai. É. Aí começou a vir... Começou a vir a coisa DHPP e vem... Vem pro DH. Aí chegou. Nesse ponto aí, o Lucas... Aí ficou tocando, o inquérito veio pra mim. Aí eu peguei e falei assim, bom, vamos ter que começar de onde? De lá. Da casa. Tem que ser da casa. Você esteve lá, estive, conversei, vi as imagens, vi as imagens, chamei meu investigador. Muito bom, por sinal, o Fábio. Vai lá no prédio agora. Vai lá, toca a campainha, fala que você precisa. Do dia vai, do dia nove até hoje. Quero todas as imagens de todas as câmaras. Doutor, vai dar grande. Falei, dá um jeito. Se vira. Pra isso que você é investigador, né? Se vira. É, um HD, leva a live. Se vira. Não, ele chegou lá, graças a Deus, graças a Deus. Ele falou, e se não der, né? Falei, você pega o equipamento, arrasta e traz na mão. Eu tenho poder pra isso, porque, na verdade, eu falei, ele não vai criar problema, senão eu vou ter que ir lá. Porque é uma prova, e essa prova tem que ser aprendida. Faz parte do... O mais rápido possível, né? Porque tem uns lugares... A lei me autoriza a aprender. Tem uns lugares que vão gravando em cima de alguns dias, né? Isso, isso, isso. Mas, se eu disser um mandado judicial, tu precisa? Não preciso. O Código Penal me autoriza. Todas as provas, todos os vestígios de provas que eu posso utilizar, eu posso aprender. No caso, em tese, essa prova de CFTV, ou seja, as filmagens, ela não tá relacionada no Código como prova ainda, mas é uma prova inominada, ou seja, é uma prova aceita hoje pela nossa jurisprudência, entendeu? Então, é uma prova que todo mundo vê. Você não vê as imagens na televisão, preso pela imagem. Hoje, nós temos um negócio chamado reconhecimento facial. A CFTV, logo, logo, vai ter uma emenda na lei aí, colocando as imagens como prova e tal. Bom, e o filho lá, você pega. Graças a Deus, o síndico é advogado, ele falou, ele já esperava. Tá aqui um HD externo. Que dia que ele gravou? Nove dias antes, dez dias antes, e até a data que a família, a gente havia reconhecido esse corpo. Ou seja, uns dois, uns dez dias, quinze dias depois da morte. Depois, porque ela matou ele no dia que ele chegou. Aí, o Mauro me falou, olha, eu vi ele chegando, eu vi ele saindo, mas não vi nada de diferente. Ah, tá bom, então, beleza. Aí, o Fábio voltou com o HD externo, eu falei, agora você vai pra sua casa. Era uma sexta noite. Olha o trabalho aí. Falei pra ele, pega uma cerveja, um litro de uísque, o que você for, depois eu te dou. Vira a noite inteira e me liga a hora que for. O que você achar de diferente, você me liga. Ah, deu outra, né? Deu umas sete da manhã, ele falou, bingo. O que que foi? Ele falou, doutor, eu peguei ele saindo. Aí, eu peguei ele voltando. É mais de elevador. As imagens que vocês viram na televisão. Aquelas que a gente, tá. Todo mundo viu na televisão, viu na mídia. Viu até na série, passou também, né? Sim, passou. Ele bate no elevador. Isso. Aí, o que que vocês viram? Nós vimos ele saindo, nós vimos ele voltando, nós vimos ele descendo. Na verdade, ver primeiro ele chegando da viagem. Isso, ele, a Elisa e a Babá. Ele, a Elisa e a Babá e a criança. Nós vimos, eu tenho essas imagens, segunda imagem. Eu tenho ele descendo, de mão vazia. Tenho ele subindo com a pizza, já socando o elevador. Ótimo. E que mais você tem aí? A gente tem a Babá saindo e tem ela saindo no dia seguinte com três malas. Eu falei, ah, tudo que eu quero. Ah, mano. As peças vão se juntando, né? É, é um quebra-cabeça. Acabei de falar. Então, eu já tinha uma segunda pecinha. Exato. Entendeu? Eu tinha uma segunda pecinha. E eu te falei no começo que ele tinha me dado o telefone do reverendo do casal. Eu ligo sexta-noite e ninguém me atende. Eu me ligo sábado, o dia inteiro e ninguém me atende. Como o Fábio me ligou dizendo que já tinha essas imagens, eu pego o telefone e liguei no celular do Mauro. Falei, Mauro, tá tudo em ordem aí? Tá resolvendo? Eu tô preciso de vocês na delegacia. Agora, sábado saio da minha casa. Já tinha trabalhado a noite inteira de sexta. Saí cedo, sábado, da minha casa. Cheguei, o Mauro chegou. Chegou até o contador da empresa. Também o Lózio, virou meu amigo também. E a gente, ouvindo os dois, eu fiz um negócio chamado que é auto de reconhecimento fotográfico. Porque eu tinha as imagens dela. Passei no computador, imprimei a foto e falei, quem que é essa? É, minha cunhada. Ah, é tua cunhada? Acertei absoluto. Então, eu tinha a Elize saindo com três malas. Mais nada. Ok? Ok. Ok, beleza. Consegui falar com o reverendo no domingo. Ô, bom dia, reverendo. Bom dia, tudo bem com o senhor? Tudo bem quem fala? Ela falou, meu nome é Mauro, me identifiquei, sou delegado da divisão de homicídios e eu estou apurando o caso do Marcos Matsunaga. Compete a mim. E eu gostaria muito de falar com o senhor, porque eu sei que o senhor é o mentor espiritual do casal. Ele me responde assim, eu falei pro Marcos que ela ia matar ele. De cara? De na lata. É um quebra-cabeça. Eu falei reverendo. Por essa vocês não esperavam, hein? É. É, na verdade, abri um parênteses aí. Esse reverendo, ele é super importante nessa investigação. Ele era mentor espiritual do casal e a Elize fazia uma espécie de... ele era também meio psicólogo. Ele é pós-doutorado em psicologia. Ele é um homem muito culto. Falei reverendo, eu preciso ouvir o senhor agora. Ele ouvia, a Elize se confessava com ele. Sim. Todos os dilemas de traição... Das brigas, do casal. Ele era o mentor espiritual do casal. Ele que casou esse. Ele acompanhou, inclusive, ela evoluindo nos transtornos. A Elize começou a enlouquecer quando ela viu que ela ia perder aquela vida que ela tinha de... Princesa. De princesa. E eu pegava conselhos com o reverendo.